Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia ou boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal Certamente você já deve ter visto aqui algum anúncio no YouTube que mostra aí essa senhora numa capa segurando um cartão e com o título assim, Resgate Liberado E aí nesse anúncio, que é bem diferente daquela história daquele anúncio Record dos Cartões de Crédito agora aparece o William Bonner falando que brasileiros que utilizaram cartão de crédito de 2019 a 2022 eles têm direito ao benefício do cartão de crédito Boa noite, pessoas do Brasil inteiro que usam cartão de crédito tem direito a fazer o Resgate de um valor que bancos tentam esconder E aí para ter acesso a esse benefício do cartão de crédito eu tive que desembolsar R$117,90 Paguei para ter acesso a esse aplicativo conforme o anúncio ia falando que existe um aplicativo que vai te dar acesso aí a você resgatar de R$700 a R$1.300 todos os meses Então eu paguei R$117,90 e vou te mostrar na prática através do meu celular como é que funciona esse tal aí aplicativo do benefício do cartão de crédito E se você é novo aqui nesse canal, não se esqueça de se inscrever e também compartilhe esse vídeo ao máximo Que esse vídeo cresça, assim como está cada vez mais crescente esse anúncio aí que fala sobre o benefício do cartão de crédito Então vamos lá conhecer que benefício é esse Seja muito bem-vindo ao canal do Torquilíbrio, eu sou o Charles Saccampos, contador e educador financeiro E antes que eu mostre para você sobre esse aplicativo do benefício do cartão de crédito Se você quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, onde lá nós temos orientações financeiras Eu vou deixar o link aqui na descrição para você Então vamos lá conhecer que história é essa desse anúncio que diz que existe aí um benefício do cartão de crédito Esse anúncio é diferente daquele anúncio lá que você já viu aqui no canal Que eu mostrei do recall dos cartões de crédito que eu até paguei Para poder conhecer que recall de cartões era esse E você viu que aquilo era o golpe, né? E aí surgiu esse novo anúncio que agora aparece quem? O William Bonner dizendo que se você utilizou cartões de 2019 a 2022 Você tem direito ao benefício do cartão de crédito E aí nesse anúncio ele fala que você vai ter direito a sacar todos os meses de R$700 a R$1.300 É uma boa grana aí para você, né? Ele mostra aí também, né, para validar o anúncio dele Que existem pessoas agradecendo aí pelo benefício que elas conseguiram sacar Eu vou colocar aqui um pedaço desse vídeo dessas pessoas agradecendo, né, nesse anúncio Para te mostrar o que essas pessoas estão dizendo a respeito desse benefício do cartão de crédito Então vamos ver a primeira pessoa que disse que conseguiu resgatar esse benefício Aqui em casa todo mundo já conseguiu sacar o benefício Estou passando aqui para agradecer Ajudou muito a minha família, valeu mesmo Então você está vendo aí, né? O cara está dizendo aí que ele ajudou Que ele conseguiu sacar E todos os familiares deles também conseguiram sacar, né? Tem essa outra mulher que também conseguiu sacar Que agora no final de ano vai dar para ela dar uma escapulida aí, né? Não sei para onde que ela vai dar escapulida Mas tudo bem Então vamos ver o que essa senhora está dizendo Oi Anitta, eu queria muito te agradecer por ter me ajudado a sacar o benefício do cartão Você nem imagina a diferença que esse dinheiro vai fazer no final do ano aqui na minha casa Então pronto, para validar esse anúncio as pessoas colocaram aqui O William Bonner falando que existe esse direito E também algumas pessoas para mostrar que conseguiram sacar, né? E aí a pessoa diz depois que ela tem 14 anos de experiência na área bancária E que deixou tudo só para ajudar você, brasileiro, a ter o seu direito Olha só que amor, né? Deixou de ganhar o salário dela para ajudar você, né? Eu e você e outras pessoas mais E essa pessoa até diz que conseguiu achar uma brecha no sistema bancário Ou brecha que só ela sabe qual é, né? E aí o que ela diz no anúncio? Que existe apenas 65 licenças disponíveis desse aplicativo do benefício do cartão de crédito Para que você possa então conseguir fazer o resgate desse benefício do cartão de crédito E aí no anúncio ela fala que você vai pagar 12 de R$9,97 para ter direito a essa licença, né? Que somente tem 65 disponíveis Mas no final das contas eu tive que pagar 12 de R$11,84 Que deu aí R$117,90 E você está vendo aqui que eu paguei por isso, né? Agora depois que eu paguei Chegou então para mim no e-mail o que? Chegou o link para que eu possa ter acesso a essa licença do aplicativo cartão benefício, né? E aí eu vou te mostrar aqui que licença é essa Então você está vendo aí essa licença Essa licença nada mais é que a mesma coisa que eu já te apresentei aqui no canal, né? É aquele mesmo produto do recall dos cartões de crédito O que aconteceu? Eles apenas mudaram o comercial Talvez perceberam que tinha algum vídeo que estava mostrando que aquilo era uma farsa E que agora mudaram o comercial, né? Colocaram o William Bonner Que se você for ver, se você fizer um tipo de leitura labial Você vai ver que não é exatamente aquilo que o William Bonner está falando naquele vídeo Então essa história de licença De aplicativo que eles criaram Para que você possa sacar um benefício do cartão de crédito Nada mais é que aquela mesma coisa que eu te mostrei no vídeo anterior Qual? E isso é apenas um curso sobre milhas de cartão de crédito É apenas um curso sobre pontos do cartão de crédito Não é um direito a um benefício que você tem Aqui vai resgatar alguma coisa de milhas ou pontos Quem utiliza cartão de crédito que pontua, por exemplo Isso aqui não é nada de escondido Não existe licença Não existe aplicativo Não existe nada para isso Então, se você caiu nesse golpe Eu paguei esse golpe Eu tive que, tipo assim, né? Eu tive que cair nesse golpe Para que eu pudesse ver se isso era verdade ou não E claro que estava na cara que não era verdade, né? Mas eu tinha que te mostrar aqui Então, se você caiu nesse golpe Como é que você faz para ter o reembolso? Para ter o reembolso Vou deixar o link da descrição aqui para você Seja desse ou de qualquer outro tipo de golpe Que esteja por aí na internet Você não manda e-mail para essas pessoas Você manda o e-mail para a empresa que hospeda O curso que eles estão oferecendo, ok? Então aqui eu vou mandar o e-mail para Dopus E aí eu vou pedir o reembolso E lembrando que o prazo para o reembolso É de até 7 dias que você tem para pedir o reembolso Então, gente Não cai nesse tipo de golpe Isso é apenas um curso sobre milhas Doutor, fazer um curso sobre milhas é legal? É legal Mas o cara te enganar dizendo que existe um aplicativo Que eles criaram Que vai te dar direito Não existe aplicativo nenhum E aí se você quiser aprender Como ver se seu cartão pontua Como resgatar milhas Como ganhar alguma coisa com seu cartão de crédito Eu vou deixar o link aqui na descrição É tudo de graça para você acessar Se um dia eu vier oferecer para você algum curso sobre milhas Eu vou oferecer, mas eu vou dizer Gente, é um curso sobre milhas É um curso sobre isso Não estou dizendo para você Que você vai resgatar todo mês 700 reais Não existe isso, gente Ok? Não cai nesse tipo de golpe Aí que diz que você vai resgatar alguma coisa Um benefício Não existe, ok? Então, mais uma vez mostrando para você É apenas um mesmo golpe Só que com outro comercial, né? E aí talvez esses caras vão assistir esse vídeo E vão inventar um outro comercial De outra maneira Mas para aplicar o mesmo golpe, né? E nos próximos vídeos eu vou falar sobre um tal de Um aplicativo aí Que de acordo com o comercial Feito pelo Carlinhos Maia Diz que você pode ganhar 2, 3, 4 mil reais aí por mês Apenas dando opiniões Você já viu esse tipo de comercial? Se já viu Deixa aí para mim nos comentários Se ainda não viu Você vai saber se isso é golpe ou não E aí, mais uma vez Eu tive que pagar por isso Só que eles foram bem espertos Para que eu não pudesse pedir meu reembolso, né? E vou te mostrar isso no próximo vídeo Então, resumindo O mesmo golpe com outro comercial Um grande abraço, Dr. Equilíbrio Não cai nessas besteiras E até um próximo vídeo